Beleza, galera? Então a gente vai aprender a criar uma conta e utilizar rapidinho uma plataforma para podcast, né? O podcast precisa de um canal para a gente colocar capítulos. A gente pode gravar inicialmente do WhatsApp. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Google, a gente vai usar a ferramenta chamada Spreaker. Ela é muito boa, muito fácil, muito rápida. Spreaker. Então a gente acessa ela. Eu vou usar um e-mail de teste para fazer o sign up. Com o Google, vocês vão colocar o e-mail do Santo Ivo. Eu vou usar outro e-mail. Espera aí. Então eu vou usar uma conta teste aqui. Certo. A gente concorda. E vamos lá. Eu vou fazer umas perguntinhas do que a gente gosta de seguir. Não precisa, mas eu vou colocar Arts. E temos aqui o nosso podcast. De cara a gente pode vir aqui, nessa setinha, e mexer no nosso perfil público. A gente pode colocar uma imagem, pode colocar o logotipo do Santo Ivo, pedir para os alunos criarem algum, não sei. Vamos ver. Certo. A gente pode mexer nas configurações. Colocando uma biografia, aniversário, mas isso é do login do usuário. Não interessa muito para a gente. O que interessa para a gente é o dashboard aqui. No dashboard é onde a gente vai criar o nosso canal e os nossos capítulos. Enquanto isso, eu vou abrir o WhatsApp Web para pegar um áudio. Então eu vou colocar aqui o nome do canal, por exemplo. Canal Santo Ivo Teste. Eu escolho a linguagem. Português. Posso colocar a categoria Educação, por exemplo. E aqui é legal. Eu vou colocar um logotipo, uma imagem para o canal. Não para o usuário. O usuário tem esse logotipo. E a imagem tem que ser um pouco maior. Tem que ser um pouco... Essa resolução é muito pequena. 200 por 200. Essa aqui é 900 por 900. Ela vai. Tem que ser uma imagem de boa qualidade. Então, ele é público. Eu posso dar uma descrição aqui para ele. E aí eu criei. Quase pronto. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Continuando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar um podcast. Eu vou usar aqui o que eu fiz com a Juju Curry. Onde ela criou um podcast com vários áudios. Ela, Dani e a Gi. E aí eu vou... Enfim. Se a gente tem uma origem, né? Alguém gravou num gravador de áudio do celular ou no WhatsApp. A gente vai ter que baixar isso no computador de alguma forma. Ou jogar no Drive. E aí são os 500. É outro tutorial. Mas vamos lá. Vou baixar aqui o áudio do WhatsApp. E agora eu vou fazer o upload de episódio. Posso editar ou não. Aquele arquivo aqui não é uma ferramenta de edição de áudio, tá? Bem, eu vou em downloads. Se eu estiver no Chrome já vai aparecer o áudio. Se eu estiver num PC como esse ou no Mac eu tenho que mostrar todos os arquivos. E eu vou selecionar aqui o áudio da Ju. E ele vai fazer o upload. Pronto. Tá unpublished. Não tá valendo ainda. E tá com um nome muito estranho do download do WhatsApp. Que eu não quero. Eu venho aqui nessa ferramenta editar. E agora o bicho vai pegar. Aqui a gente vai colocar o nome do capítulo. Capítulo 1, por exemplo. Dois pontos. Teste. Conferir se tá no canal Santo Ivo Teste. Ok. Vou tornar ele público. Posso dar uma descrição ou não. Então, um podcast, teste, blá, 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 blá. Eu vou salvar. Primeiro é bom, né? Depois eu vou publicar. E pronto. Está aqui. A gente pode já compartilhar por aqui. Ou editar ele melhor. Ver o episódio. Vamos lá. Olha lá. Capítulo 1, teste. Olha que bonitinho. Meu estilo musical favorito é pop. Posso fazer download. Já tem, mas não precisa. E a gente pode simplesmente pegar aqui. Naquele embedded. E aqui vai ter uma outra questão. Que a gente pode fazer um outro tutorial depois. Que é pra jogar isso no Spotify. Em vários lugares diferentes. Bem. O que eu quero fazer agora. É compartilhar. Então. Eu posso pegar o canal do Santo Ivo Teste. Está aqui o capítulo 1. Na descrição. Eu simplesmente copio aqui no navegador. E jogo pra onde eu quiser. Vou jogar no WhatsApp, por exemplo. Jogar pra mim. Onde eu tô. Dê um CTRL V. E pronto. A gente pode mandar isso pro e-mail. Pode colocar isso. Anexar isso em qualquer coisa do drive. Né? No documento. Numa tarefa. E tá aqui o capítulo. Meu estilo musical favorito é pop. E o que me... Pronto. É isso. Usamos o Spreaker. Pronto. Pronto.